Senador, aproveitando que o senhor está aqui com a gente, a Petrobras anunciou mais uma subida do preço dos combustíveis nas refinarias e você tem tido parlamentares de diversos partidos cobrando uma mudança na política de preços de combustíveis da Petrobras que funciona desde 2016 e acompanha o valor do barril do petróleo no mercado internacional e do dólar. E o dólar está subindo. A chamada política de paridade internacional garantiu lucro para os acionistas, mas também garantiu um preço maior para combustíveis, para gás de cozinha, para tudo isso. O senhor, que foi ministro das Minas e Energia entre 2015 e 2016, durante o governo Dilma Rousseff, como é que o senhor encara esses pedidos por mudança na política de preços da Petrobras? Eu sou pavorável que se haja um grande debate sobre a política de preços da Petrobras. Por quê? Porque o ciclo do petróleo não é um ciclo de curto prazo. Portanto, nenhum país pratica a volatilidade no curto prazo dos preços de petróleo. Se fosse assim, todo dia, toda hora, teria que haver mudanças. Foi o que aconteceu no governo Temer, que acabou explodindo com a greve dos caminhoneiros. No mesmo dia, houveram, se eu não me falho a memória, acho que três ou quatro reajustes no mesmo dia, por causa da política cambial. Veja, todo e qualquer produto sofre uma regra geral da economia. Você tem um custo de produção, você estabelece qual é o custo agregado, ou seja, você tem um custo fixo de produção, você tem um custo variável de produção, e depois disso você agrega o que é imposto e qual é a sua margem, qual é o ganho. O que aconteceu na Petrobras é que mudou-se essa política e, como você mesmo disse, estabeleceu-se não mais o custo de produção, estabeleceu-se uma referência do barril de petróleo internacional vinculado ao dólar e uma política da variação cambial. Essa junção acabou transformando o preço dos combustíveis em algo explosivo e que dá efetivamente lucro e dividendos para os seus acionistas. E o maior acionista da Petrobras, quem é? É a União, é o povo brasileiro. Tanto é que eu apresentei um projeto chamado de Gás para os Brasileiros, onde nós utilizamos parte dos dividendos desse lucro das ações da União para subsidiarmos o preço do gás de cozinha. Sakamoto, no interior do Amazonas, uma botija de gás de 13 quilos está custando R$ 140. R$ 140 é quase 13% a 14% do salário mínimo. Ou seja, as pessoas já não estão mais conseguindo comer com gás de cozinha. E aí começam a comer com lenha, começam a cometer crimes ambientais, começam a cozinhar com álcool, começam a ter riscos de explosão doméstica, de incêndios. As pessoas moram em casas de madeira, principalmente no interior da Amazônia. Ou seja, está claro que é preciso fazer um freio de arrumação na política de preços de combustível. Está claro que é preciso fazer um freio de arrumação também na parte tributária, tanto dos combustíveis como do gás de cozinha e da energia elétrica. Não é só dos combustíveis. Desculpe interromper o senhor, mas é que o senhor colocou um ponto importante, que o senhor falou da questão tributária. A Câmara dos Deputados aprovou aquele projeto que mexe com o ICMS dos estados, na composição dos combustíveis, apontando como solução. O senhor, o que o senhor está colocando é que é mais importante do que essa questão, no caso do preço da gasolina, do gás de cozinha, mais importante e mais, digamos que, influenciaria mais no preço final, mais do que a questão do ICMS, seria uma questão da rediscussão do preço dessa política de preços. Sacamoto, não. São as duas coisas. É uma combinação. Tanto é que eu apresentei uma PEC que está subscrita por mais de 30 senadores aqui no Senado, que, a meu juízo, é constitucional o que nós apresentamos, que estabelece um teto máximo para a tributação do ICMS para combustíveis, energia elétrica e gás de cozinha. Por que um teto máximo? Porque, dentro do teto máximo, a competência é do Estado estabelecer quanto ele vai cobrar de ICMS. O que eu discordo do que foi aprovado na Câmara é quando a gente invade a competência federativa e vai estabelecer um preço fixo pela média dos últimos dois anos. Aí nós estamos invadindo a competência federativa. Portanto, o caminho é através de uma PEC. Imagine que nós estamos cobrando ICMS, inclusive sobre a bandeira vermelha extraordinária da energia elétrica. Não faz nenhum sentido isso. Nós estamos cobrando PIS e PONFINS sobre bandeira vermelha extraordinária da energia elétrica. Não faz nenhum sentido. Agora, a solução não é só isso. Nós temos que reestruturar a questão tributária sobre combustível, gás de cozinha e energia elétrica e temos que discutir a política de preços de combustível de forma transparente, de forma republicana, para que os investidores tenham total confiança no que está sendo discutido, mas, em nome do mercado, nós não podemos impor ao povo brasileiro uma inflação que, nos últimos dois meses, na classe D e E, já beira 40%. Portanto, é claro que há algo de errado no reino da Babilônia.